Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e eu espero que vocês tenham tido um excepcional dia e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, né? Por que que eu trouxe esse tema empreendedorismo aqui para vocês? Porque eu já vi várias pessoas, não foi uma, nem duas, nem três, diversas pessoas, principalmente aqui nos grupos que falam para mim, ah Morgana, eu vou esperar, e eu já até falei isso também e acabo repetindo algumas coisas para que vocês liguem um vídeo a outro, tá? Quando eu falei que algumas pessoas esperam virar mestres, né? Para começar uma profissão, eu falei para vocês que com um ou dois ou até no máximo três vídeos já davam para vocês iniciar. Claro que você não vai só estudar ou acompanhar os três vídeos aleatórios que vocês escolherem aí, que eu já gravei, iniciar e acabar por aí. Claro que você tem que seguir a sequência. Teve uma quantidade, uma coleção aí, vamos dizer, de vídeos que eu fiz, que se eu não me engano, do primeiro até o 21 ou 23, que realmente precisa seguir a sequência, onde eu detalho, etapa por etapa, do fluxo, né, de um GRS. E depois você vai precisar aí aperfeiçoar, porque de qualquer forma, né, são coisas que vão surgindo no dia a dia de um GRS que você precisa fazer um curso específico, né, ou uma atualização, ou uma mentoria. Eu não sei qual o nível que você vai precisar ali de uma ajuda futura, lógico, tá bom? Mas por que eu estou falando isso? Se você quisesse ter começado já no terceiro vídeo, você começaria. Mas não, muita gente está aí fazendo aquela obesidade cerebral que eu venho falando também há muito tempo e não tomo iniciativa. Eu quero dizer pra vocês que no meu primeiro emprego, que foi CLT, eu aprendi que, lógico, uma faculdade faz toda a diferença, uma escola faz toda a diferença. Mas o meu ex-patrão, por exemplo, ele tinha quinta série. Eu conheço pessoas que são empresárias que têm a quinta, a quarta, ou muitas vezes até nem estudaram, sabe? Apenas fazer a assinatura do seu nome, enfim. Isso não significa que você precisa ter todo... Por que eu estou falando isso? Você não precisa ter todo o conhecimento do mundo pra você iniciar a sua profissão. E por que esse cara que tinha quinta série, esse outro cara que tinha quarta série, tem os seus comércios e sobrevive no seu comércio até hoje? É lógico que uma pessoa, não vou desmerecer nunca quem concluiu os seus estudos, quem fez uma faculdade, quem fez até pós-graduação, né? Que, vou dizer pra você, que tem o mesmo conhecimento. Às vezes consegue se sobressair até melhor do que uma pessoa que tem quinta série, mas eu também já vi pessoas que tiveram formação gradual e não deram em nada, né? Eu digo não deram em nada no sentido de não quiseram empreender, às vezes não conseguiram emprego, estão desempregadas, enfim. Não se dedicaram 100% a isso, tá? Então, quando uma pessoa tem uma quinta série, vamos dizer assim, e consegue se sobressair no mundo dos negócios, ou pessoas que não têm estudo, consegue se sair, porque é a visão, por isso que eu fiz o vídeo de ontem e falei pra vocês que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Hoje, pra você ter ideia, aonde que eu quero chegar com esse vídeo, Morgana? Não tô entendendo essa questão do empreendedorismo. Vamos supor, eu tenho grupos, inclusive lá, no primeiro dia, nem sei se deu certo ou não, depois nós vamos investigar pra ver o que aconteceu, mas as pessoas foram pra um caminho perfeito, né? E, normalmente, a maioria das pessoas que se dão bem, você não precisa saber tudo, né? Por exemplo, um dono de... vou colocar assim, um hospital, mas é uma coisa que normalmente não acontece, tá? Mas, um exemplo, um dono de hospital, ele não precisa saber todos os tipos de cirurgia, e, obviamente, provavelmente ele não sabe, né? Um, sei lá, um dono de um autocentro, o cara não precisa saber tudo, de mecânica, etc., a fundo, de todos os tipos de carro, né? E o que acontece? Eles contratam mão de obras especializadas. Hoje, se você quiser montar uma agência, né, especializada, uma agência de marketing especializada em gestão de redes sociais, você não precisa ter todo o conhecimento. É lógico, você precisa estudar um pouco, como eu falei, tem todos os vídeos aí, dá pra você ter uma ideia, né? Porque você vai contratar profissionais, vocês precisam falar a mesma língua, então não adianta nada você também querer abrir uma agência de gestão de redes sociais sem ter conhecimento nenhum. Você vai quebrar a cara, você vai ser enganado, né, pelos seus funcionários. Enfim, você vai se prejudicar, você não vai tomar atitudes, você não vai ter a visão necessária na hora de fazer algumas alterações, algumas mudanças que se fazem necessárias no dia a dia de qualquer empreendedor, de qualquer empregado, CLT. Enfim, na vida da gente, a gente precisa estar atento às mudanças, né? Então, se você faz aí, como eu tava falando lá do grupo, né, só pra não perder o raciocínio, lá no grupo, nos primeiros dias que a gente montou um grupo de WhatsApp, o pessoal falou, olha, eu sou ótima em venda. Eu falei pra ela, poxa, vai lá no grupo e pergunta, né? E ela foi e fez isso, né? Eu sou ótima em vendas, mas a minha dificuldade é realmente fazer essa gestão. Eu não tenho habilidades com computador, eu não sei por onde começar. E a outra moça já falou, não, eu tenho habilidade em artes, né? Eu faço criação de artes. O outro já falou, eu até coloquei um rapaz que trabalha com copy, que é o Marcos, que inclusive trabalha junto comigo na parceria, que a gente conseguiu consolidar aí. E o Marcos, ele é especialista em copy, então ele faz a parte de texto. E aí teve um outro rapaz que é tráfico. Enfim, eles se uniram ali e eu não sei se eles conseguiram, mas teria tudo pra começar uma agência somente com essas pessoas, né? Exatamente isso que eu tô acabei de falar. Você não precisa ter todo o conhecimento pra você colocar em prática. De repente, se você tem a visão empreendedora, você só precisa ter o básico, né? Que no mínimo do mínimo, não precisa ficar estudando, repetindo vídeo. O mínimo do mínimo, você assistiu essa sequência de vídeos, você já consegue tomar esse tipo de atitude. Mas por que que eu tô falando isso? Por que você, às vezes, fala assim, ah, eu não tomei atitude ainda porque eu tô aqui, tô aprendendo, na hora que eu aprender... Não, você não tomou atitude ainda porque você não tem essa visão empreendedora. No dia que você tiver essa visão empreendedora, você vai tomar atitude. Você vai parar de falar que eu tô falando isso propositalmente. Estamos hoje numa sexta-feira, né? E segunda-feira tá aí. O que que tá acontecendo hoje na cabeça de muita gente? As promessas. Poxa, hoje eu não consegui. Cinco horas da tarde, poxa, mais duas semanas passou. E aí você vai lá atualizar a sua agenda, coisas de segunda-feira que você não fez, que você já tá jogando pra próxima segunda. E a principal coisa que acontece na sexta-feira é o quê? É você se prometer na segunda-feira que vai ser diferente. Você vai mudar a sua alimentação. Você vai ligar pra aqueles clientes que você não ligou. Você vai fazer inúmeras coisas que você teve a semana inteira pra fazer. Só que tem um detalhe, isso vem se prorrogando, procrastinando. Desde o começo do ano, estamos praticamente entrando na penúltima semana do ano. E algumas promessas que você fez lá atrás não se cumpriram até hoje. Então eu tô aqui pra dizer pra você que o ano ainda não acabou. Que ainda dá tempo de você reformular as suas ideias. Dá tempo de você reestruturar os seus planejamentos, os seus planos. E ainda coloca em prática. O ano não acabou. E se você mudar essa chavinha que eu falei aí. Da questão da visão, da mentalidade. Que eu discuti bastante no vídeo de ontem. E você falar assim, não, eu quero. Quando você coloca no seu coração o desejo de querer. E acredita, coloca energia dentro de você. De que as coisas podem acontecer. Essas coisas vão acontecer. Não fique esperando cair do céu. Ah, se Deus quiser. Gente, pelo amor de Deus, não usa essa frase. Eu acredito que Deus deve ficar muito chateado. Quando ouve isso de você ou de qualquer outra pessoa. Ah, se Deus quiser. Deus quer o melhor pra você. Deus sempre quis o melhor pra todos os filhos dele. Não é possível que Deus iria fazer uma criação de pessoas. Pra verem, ficar assistindo de onde estiver o sofrimento alheio. Não, ele quer que você evolua sim. Assim como eu quero. Fazendo esses vídeos que você evolua. Assim como eu acho que todo mundo que tá ao seu redor. Que é lógico que tem os que torcem contra. Que não quer que você evolua. Que você não se sobressaia mais que eles. Enfim, lógico que tem as pessoas que torcem contra. Mas eu tenho certeza que a torcida. A quantidade de pessoas que acreditam no seu potencial. A torcida que tem por trás de você. Que quer o seu melhor. Que sabe que você tem potencial pra fazer o seu melhor. É maior. Muito maior do que essa quantidade de pessoas negativas. Que não acreditam em você. E que acham que você não vai servir pra nada. Então, se você mudar a mentalidade. Nesse final de semana. Trabalha pra isso. Lê um livro. Assiste aí os vídeos que você ainda não assistiu. Faz algo em pró desse seu sonho. E você vai ver que as coisas vão começar a dar certo. Começa a se organizar. Joga lá no grupo. Se você participa do grupo. Quem são as pessoas que estão disponíveis. Por isso que eu falei ontem do andar juntos. De você estar com alguém ali pra te apoiar. Porque vai ter momentos. Gente, eu não sou de ferro. Eu já falei isso pra vocês. Tem dias que eu recebo notícias ruins. Tem dias que eu recebo notícias boas. E tem momentos que a gente pensa em fracassar. Tem momentos que a gente pensa em deixar tudo pra lá. Mas quando você está apoiado por pessoas que acreditam em você. As chances disso acontecer são praticamente nulas. Porque sempre tem alguém que fala. O que é isso? O que é isso? Onde você pensa que vai? Com esse pensamento? Com essa atitude? Não. É só um tropeço. As coisas... A vida é assim. A vida coloca obstáculos na sua frente. Pra te mostrar. E fazer você crescer. E mostrar que não é tudo mar de rosas. Que é tudo muito lindo. Muito perfeito. Até porque acho que se nós vivêssemos isso por muito tempo. Ficaria entediante. Ficaria chato. A gente gosta desses desafios. Dessas coisas novas. E quando a gente... A gente se abate com algum problema às vezes. Mas quando você se coloca num posicionamento de resolver. E você consegue aquilo que parecia impossível. Gente, não tem palavras pra descrever. A alegria que você fica. A alegria que eu fico. Que as pessoas... Qualquer um que vence o obstáculo que parecia impossível. Então, esse sentimento de alegria, de vitória. É muito satisfatório. Então, eles só existem quando realmente acontecem coisas. Pra tirar a sua paz. Pra deixar você pra baixo. Enfim. Mas aí você tem a chance de ressignificar isso. De fazer diferente. E voltar a sorrir. Então, gente. Aproveita hoje. Que tá começando a sexta-feira. A gente, como GRS, não gosta de ficar dividindo os dias por semana. Mas eu sei que você vive assim. Eu sei que você fica frustrado quando chega uma sexta-feira. Que você não conseguiu o seu objetivo. E aí você começa novamente a fazer planos pra segunda. E aí na segunda vai lá e vai empurrando com a barriga. E chega na sexta-feira. É o dia da deprê. Então, muda isso na sua vida a partir de hoje. Então, ao invés de começar segunda. Comece agora. Comece a colocar nome de pessoas que poderiam te ajudar. Pessoas que estão dispostas a te ajudar. Vá até elas. Peçam ajuda. E você vai ver que as coisas vão dar. Vai dar tudo certo. Tá bom? Um beijão. Fica com Deus. E até mais. Tchau, tchau.